Brilha, velho, que pose cabulosa, mano, que vamos ficar de olho que eu acho que a Loira do Sul vem forte pra esse título, hein? Se liga aqui, ó, onde o cara foi mandar um treino hoje, olha lá. E aí, manobada, suavidade, vamos pro vídeo dessa noite aqui, sem muita enrolação, vamos falar primeiramente dessa fera aqui, ó, Kenny Moreira. Que apareceu no canal de Maurício Bueno, Pose & Coach. Ele que tá com o canal novo aí, galera, já vai lá, se inscreve, ele passa ali dicas de pose e se liga nesse monstro aqui que ele mostrou, cara. Eu conheço esse cara aqui já faz um tempo, eu vejo ele direto na Ironberg, olha aqui o shape do mano. Arma, pose, contrai o peitoral, você vai assustar porque você vai ver na filmagem, tá? E o Raim vai agradecer, Raim é o melhor dele, galera. Trask Fizik, porra. Vai fazer seu pró-debut daqui. Deu uma mudada, cara, você vai ver na filmagem. Melhor nada o peito. Na Colombo ele vai subir, galera, daqui duas semanas e meia. Mano, esse maluco é sinistro, cara. Esse maluco é sinistro, mano. Olha o tamanho do cara, velho. Ele pegou o Pro Card dele, menos de um ano, no Mr. Olimpia Amador da Argentina. No mesmo show, no outro dia, ele subiu, ou no mesmo dia, não me lembro, não me recordo. Ele subiu na Classic Fizik também, no show Pro, e acabou pegando o Top 3. E agora ele vem realmente pro seu pró-debut, né, na Colômbia. Ele acabou não contando aquele como um pró-debut, porque foi no mesmo dia que ele ganhou o Pro Card. Ele tem a parte de cima muito poderosa, cara. Olha isso, velho. É cabuloso, mano. Eu acho que esse cara aí pode fazer barulho, hein, mano. Pode fazer barulho aí. Com o tempo, nos seus próximos shows, velho. Muito gente boa, cara. Firmeza demais. Olha ele no abdominal e coxa. Olha, velho. Que pose cabulosa, mano. Você vê que fica muito bonita a pose nele, velho. Sinistro esse cara. Vamos ficar de olho nele. Ele vai fazer seu pró-debut aqui na Colômbia, ó. Dia 21. E é um nome pra ficar de olho, ó. Kenny Moreira, galera. Se você não segue ele, cola lá. Dá uma moral pro cara e segue ele. E vamos ficar de olho nessa fera. Bom, rapaziada. Outro assunto que eu queria aqui trazer pro vídeo. São os nossos brasileiros que sobem esse final de semana, ó. Esse final de semana vai ter o Texas... Republic of Texas. Que vai ter a Mens Fizik. E vai ter esse nosso brasileiro aqui, ó. Wagner Abreu. Ele tá como californiano, porque ele mora lá nos Estados Unidos. Mas ele é brasileiro, ó. Se liga aí no shape do cara, ó. Brabo demais o Wagner. Não, moleque. Sinistrão. Ele vai ali. Então, se eu não me engano, é fazer o pró-debut também. Vai fazer o pró-debut lá em Texas. Vamos ficar de olho nesse cara aqui. E ver o que ele pode apresentar lá no campeonato. E temos também o Portugal Pro, com diversos brasileiros. Vamos iniciar aqui, ó. Na Mens Bodybuild, nós não vamos ter brasileiros. Falando de 212, nós vamos ter nossa fera aqui, ó. Lucas Coelho, moleque. Ele que tá aí, ó. Sinistrão. Opa, tá só mostrando as costas aqui. Mostrou os cortes, a perna. Bem cortada a perna do mano, hein. Seis dias para o show. Lucas Coelho. E, cara, a gente tá esperando ele como um dos favoritos do show. Ele que já venceu o Portugal Pro em 2021, se eu não me engano. E vai agora mais um ano lá para tentar vencer e pegar essa vaga para a Olímpia. Outra fera que compete no Portugal Pro, agora falando de Classic Physique, é o Brenão. Brenão que vai para cima de quem? Vai para cima lá do francês, né. Brenão eu mostrei aqui no canal dia desses. Ele que é atleta do Cris Aceto. E vem para cima do Stephanie matá-la. Para ver se surpreende o francês aí. E leva a melhor, Brenão. Cabuloso dorsal aqui, igual eu falei no outro vídeo. Gigante, mano. Muito bom, Brenão. Vamos ficar de olho no Breno aí e torcer para o nosso brasileiro. Falando de Men's Physique, nós não vamos ter nenhum brasileiro aqui pela Men's Physique. Pela Women's Bodybuilding nós vamos ter nossa monstra Alcione, moleque. Olha ela aí. Braba demais a Alcione. Essa atualização aqui foi da semana passada. Mas ela vem com tudo aí para ver se leva esse título, moleque. Vamos ficar de olho aí na Alcione. E essa mulher é braba, hein. Olha o tamanho, o quanto de músculo que ela tem, velho. Vamos ficar de olho na Alcione. Já falando de Figury, nós temos a esposa de Johan aí, ó. A braba da Yane, ela que subiu aí dias atrás no En Pro Classic. Se eu não me engano, ela ficou em quarto ou quinto, eu não me recordo. Mas muito bem. Olha a perna dela, cortadaça, moleque. Que sinistra, hein. Que sinistra, hein. A esposa de Johan. Vamos ficar de olho aqui nela, que é mais uma brasileira aí competindo, hein, galera. Na biquíni, não teremos representantes brasileiras no Portugal Pro. Mas falando de Woman's Physique, nós teremos a braba Carol Alves, moleque. Olha a Carol Alves aí. Isso aqui é um campeonato antigo dela, que ela fez lá no Romênia Prócia, no Minglano. Eita, aqui estava 19 dias do campeonato, né. Olha a dorsal da mina, velho. Que sinistra, mano. Sinistra a Carol Alves. Mas vamos ficar de olho aí, que ela não costuma decepcionar também. Sempre chega muito bem nos campeonatos. E falando de Wellness, teremos duas brasileiras, ó. A Katia Hermes e a Daniela Mendonça. A Katia Hermes aqui, eu comecei a seguir ela agora há pouco. Então eu não consigo ver, porque a conta dela é privada. Não consigo ver imagens dela. E temos aí a Dani Mendonça, que também é conhecida como Loura do Sul. Ela que vem pra abalar as estruturas do show, moleque. Ela chega com tudo ali como uma das favoritas. Pra buscar esse título aí e essa vaga pro Olímpia. Se liga aqui, ó. Essa atualização que a Halana, que cuida ali das poses dela, postou em seu Instagram, ó. Loura do Sul tá bem demais, moleque. Numa evolução sinistra aí. Uma evolução constante. Loura do Sul aí que vem sempre trabalhando os seus pontos fracos. Essa atualização aqui é de 11 dias atrás. A gente já vê que ela tava bem seca, ó. A pele já descolando. Sinistra, moleque. Vamos ficar de olho que eu acho que a Loura do Sul vem forte pra esse título, hein. Mas e aí, o que vocês acharam? Loura do Sul tá sinistra ou não tá? Nossos brasileiros aí, quem será que leva a vaga lá? O Portugal Pro. Eu acho que, ó. Lucas Coelho tem grandes chances. Alcione com grandes chances. Loura do Sul aqui com grandes chances também. E Carol também com grandes chances pra brigar. A esposa do Johan é muito boa também. A gente vê que tem bastante concorrente aqui. Ela pode se surpreender. Mas vamos aguardar e ficar de olho aí. E você, o que que acha? Quem você acha que tem chance de levar esse Portugal Pro? Comenta aqui embaixo. Vamos trazer mais um assunto aqui que acabou de acontecer, galera. Vocês lembram aqui que Eric informou seu desligamento da Integral Médica 3 dias atrás. Muita gente aqui queria ver ele na Growth. Vários atletas da Growth. Inclusive, falaram que ele é a cara da Growth. Mas o cara, olha onde ele apareceu hoje, ó. Vou clicar aqui e vocês vão ver, galera. Se liga aqui, ó. Onde o cara foi mandar um treino hoje. Olha lá. Foi mandar um treino com a galera da Supply, ó. Ao lado aqui. Hugo Abá. E da Fera Gabriel Zancanelli, mano. Será que tá rolando uma negociação aí? Será que podemos ter Eric Wildberg? Nosso novo Classic Physique aí que conquistou a vaga pro Olimpia. Colando junto com a galera da Supply. É, moleque. Seria mais um Classic de peso aí pro time, hein. Tamanho da braceta do Eric, moleque. Mas vamos ficar de olho. Qualquer novidade eu trago pra vocês aí. Mas o que vocês acham? O Eric pode pintar aí no time da Supply? Seria uma boa pro time da Supply? Comenta aqui embaixo que eu quero saber. Se você chegou até aqui, me dá aquela moral. Se inscreve aqui embaixo. Deixa aquele like, aquele comentário pesadão. Te vejo no próximo. E um grande abraço, barombada.